Em nosso peito forte a bater Existe um coração puçando pra valer Buscando glórias e sempre a enfrentar Com muito orgulho nós vamos vencer Verde e amarelo temo em minha pele São as cores que eu abracei Com a lagosta liderando a vibração Trairiense por ti eu cantarei Sou trairiense de um amor verdadeiro Um amor que sempre vem primeiro Uma nação gritando a uma só voz É campeão por isso sou Sou trairiense de coração Um amor que não tem separação No meu peito marcarei o teu brasão Tua camisa nós vestimos com amor Trairiense conhecemos teu valor És o desbravado do litoral inteiro Esperança de um espírito guerreiro Suas conquistas e vitórias quero ver Meu trairi e teu destino é vencer Sou trairiense de um amor verdadeiro Um amor que sempre vem primeiro Uma nação gritando a uma só voz É campeão por isso sou Sou trairiense de coração Um amor que não tem separação No meu peito marcarei o teu brasão É campeão por isso sou É campeão por isso sou